Hoje, meu irmão, eu sou... A Fabiana fica até puta comigo, porque ela fala Pô, vamos sair, o caramba, meu irmão, eu não saio pra nada A não ser agora pra fechar as festas Mas eu não saio pra nada Nada, nada me leva... Tu sai pra fechar as festas? Eu comecei a receber muitas denúncias Nas minhas redes sociais E, porra, coisa complicada A gente sem vacina A gente passando por uma série de problemas sociais, sanitários Não, mó bronca esse bagulho de festa Aí os caras começam a fazer festa clandestina Festa clandestina, festa clandestina Aí, porra, eu fui até o Palácio do Governo Chamei o governador, o João Doria Chamei o secretário de Segurança General Campos, o Coronel Camilo E falei pra eles o seguinte, ó Se ninguém faz, eu vou fazer Eu quero uma estrutura E vamos montar a Força-Tarefa de Combate a Festas Clandestinas É nacional essa Força-Tarefa? É estadual Mas ela já proliferou pro país inteiro Vários outros estados Porque deu muito certo A sociedade aplaudiu A imprensa ficou a favor Porque, porra, não tem cabimento você fazer uma festa clandestina E aí a gente monta isso com Procon, Vigilância Sanitária Estadual e Municipal Representantes da OAB Ministério Público Polícia Militar Choque, Canil e Rocam Polícia Civil O Garra E o Gardop e o Ger E Corpo de Bombeiros Fiscais da Prefeitura Não tem pra onde correr, irmão Não tem acerto Não tem, pô, sou filho do Dória Sou amigo do Frota Ah, eu sou primo do Monar Não tem história A Força-Tarefa, ela vai pra isso E aí eu comecei a pegar as denúncias Nós trouxemos uma galera de voluntários Que são os moleques que são contra as festas clandestinas também Que são chamados de equipes avançadas E aí compra Conseguimos entrar dentro de vários grupos de festa De festas Compra-se ingresso Vai pra festa Senta, pede o combo Fica na festa e dá o positivo pra gente E aí a gente vai E aí, meu irmão A gente chega As festas, geralmente, são feitas em locais proibidos Em garagens ou galpões ou fábricas desativadas Sem nenhuma estrutura de segurança Sem equipe profissional capacitada profissionalmente Pra atender as pessoas Sem uma equipe de corpo de bombeiros Sem equipe médica Sem saída de emergência Sem extintores de incêndio Com maconha, cocaína, êxtase, quei Loló Lança perfume Menor de idade bebendo Menor de idade fumando Menor de idade cheirando Aglomeração Todo mundo com aquele narguilí Fumando Passando de boca em boca Todo mundo sem máscara Tocando, foda-se, geral E as pessoas do outro lado morrendo Aí, meu irmão A gente vai pra festa Chega na festa Mete o pé na porta Entra E, porra, para a festa O decreto é você A gente não vai lá pra prender A gente vai lá pra encerrar a festa Então, porra, os caras saem no meio da rua Puto Uns xingando Outros entendem Pô, tô errado mesmo, frota Pô, desculpa, mas, porra Aqui, pô, posso levar pelo menos Minha garrafa de uísque Que eu acabei de comprar Posso levar meu Red Bull Posso levar, não sei E vai embora E dispersa a festa E aí fica O proprietário da casa Fica, às vezes, o DJ Ficam os responsáveis Ficam os responsáveis E eles são levados pro DPPC E lá é feito Um credenciamento deles E também um TC Que eles assinam Um termo circunstancial Muitas vezes as casas são multadas criminalmente Por causa da parte da saúde Todo mundo sem máscara Os caras compartilhando copo Compartilhando garrafa Um monte de fios expostos Expostos que pode gerar aquilo que aconteceu lá em Na Quis, em Santa Maria Então a gente faz isso Nós conseguimos Com esses quatro meses Pelo menos umas 400 festas Eu desativei pelo telefone Não, pelo telefone Desativei pelo telefone Ligando pro produtor E me apresentando pra ele Falando Eu sou um dos coordenadores Da Força Tarefa Ministério Público Blá, 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 blá Não é pra rolar Estou te pedindo Pra não fazer a festa Você vai ter problemas com isso Não sei o que Não, frota Porra Tá certo Então faz um banner agora E publica que A festa vai ser adiada Vai ser cancelada Você faz num outro momento Ninguém é contra a festa A gente é contra o momento Em que a festa Ela tá sendo feita É Eu concordo, cara Eu acho que não tá na hora Não tá na hora Aí, porra Isso foi dando muito certo A gente foi Foi trabalhando Foi cada dia Foi aumentando mais Chegou a ligar pra alguém Que cagou pra tu Não Ninguém Ninguém Todo mundo entendeu E aí nós fomos pegando As festas Até o dia que A gente recebeu É Na No nossos grupos Né Ó, tá tendo uma festa É VIP É Na Na Rua Alvorada Com a Gomes de Carvalho Porra Local VIP De São Paulo Uma festa LGBT Porra, nós fomos pra lá Chegamos lá Aquele silêncio na porta da casa Porque o modo superandes do cara Deles é esse A parte da frente da casa Eles desativam Eles ativam Só lá atrás Pra justamente você Passar de carro Pô, chegamos lá Cara Um prédio de quatro andares Tudo Escuro Porra Aí o cara Meu irmão Pode entrar Que tenha festa aí Eu falei Pô, não é possível Pode entrar Pô, então Vamos arrombar Aí, pô Os caras arrombaram A primeira porta De blindada Já foi uma Pica Pra tu arrombar Aí tinha uma segunda Arrombou a segunda Aí tinha o elevador Aí, pô Entramos no elevador E subimos Meu irmão Quando abre a porta Não era uma festa LGBT Era uma filial De Las Vegas Era um cassino Meu irmão Mas um cassino Do mais Fudido Que tu puder imaginar Aí nós entramos Nós ficamos assim Olhando pro cassino Lotado O cassino Lotado Quarenta pau Pra tu sentar Na área VIP Pra tu jogar Lotado o cassino Meu irmão Tô acredito Que os caras olharam Os caras do garra Todo mundo de preto Polícia Militar O caramba Os caras E continuaram Continuaram assim Aí, porra Os caras pegaram o megafone Aí mandou abaixar o som Aí ninguém começou a se entender Aí eu tô resumindo aqui Essa história Mas, porra Começou o homem pro lado Mulher pro outro Não sei o que Um monte de Mulher patrícia Porra Mulher, sabe Bonita Bem cuidada Um monte de coisa Um monte de coisa Uns playboy ricos Aí, porra Cinquenta minutos depois Que a gente tá lá dentro Já tinha dominado O negócio O gerente O caramba Aí vem um garçom Fala assim Seu frota Eu Porra Cheguei agora Em São Paulo Eu Porra Primeira noite De mim aqui Eu não quero problema Eu tô aqui trabalhando Pra levar o leite Do meu filho pra casa Porra Minha esposa O Gabigol Tá ali embaixo Daquela mesa Cara Foi tu que pegou O Gabigol Cara O Gabigol Tá ali embaixo Daquela mesa Aí eu falei Pô Não pode ser Até porque era sábado Três e quarenta e cinco Da manhã E o Flamengo Ia jogar no Maraca Contra o Fluminense Às seis da tarde Tudo bem Que depois eu fiquei sabendo Que ele não ia jogar Mas naquele momento Eu falei Cara O Gabigol não tá aqui dentro Naquele momento Ficou puto Fiquei puto Mas eu falei Mas o Gabigol Não tá aqui dentro Não pode ser Aí o cara falou Ele tá lá naquela coisa Aí eu chamei o delegado Doutor Présio Falei Doutor O cara falou O Gabigol Tá ali embaixo Ele falou O que? Falei O Gabigol Pô Vamos lá Eu falei Vamos Aí entramos na área VIP Aí porra Tinha quatro mulheres Na frente de uma mesa Três caras Tu olhava pra cara Dos caras Era mini Gabigolzinho Sabe? Entendi Tudo mesmo É os parça Do Neymar Sim Tu olhava Tu via tudo Que no mesmo porte Do Gabigol Foi o primeiro positivo Que eu senti Eu falei Além do garçom Já vi que tem uma galera Que é bem a cara do Aí o delegado Afasta aí todo mundo As mulheres reclamando Afastaram Os caras também afastaram Aí o delegado olhou Aí você embaixo da mesa Sai Aí porra Sai aí Aí sai um cara Com um paletó branco Na cara Aqui assim E aí um paletó Era da croupier Que tava jogando E a gente viu Que era uniforme Aí sai o cara assim Aí o delegado Tira isso da cabeça Que não tá chovendo Aqui dentro Aí Meu irmão Quando tirou Eu falei Puta cara O Gabigol Aí eu falei Caralho Ele olhou pra minha cara E eu fiquei olhando pra cara dele Eu não tive nem reação Aí o delegado Qual é seu nome? Aí ele Gabriel Gabriel de que? Aí Gabriel Barbosa O que que você faz? Aí Sou jogador Jogador de que? Porra De futebol Jogo no Flamengo Aí o delegado Pode vir comigo aqui Aí meu irmão Virou um inferno o troço Porque a imprensa subiu Veio gente Aí levou ele Pra uma sala E aí Porra Na sala ele ficou Aí ele Cresceu Porra Vou ligar pro prefeito Que não sei o que Porra Só vim aqui jantar E o cara Porra Meu irmão Tu vem jantar 3h45 da manhã Porra Embaixo da mesa Embaixo da mesa Porra Não tinha outro lugar Pra tu jantar não E essas cartas Tu achou que era o que? Cartomante Jogando coisa pra você Enfim Aí ele ficou lá Porra O prefeito Tava até com a gente Nesse dia Aí ele Vou ligar pro prefeito Eu falei Ó O prefeito tá aqui Tu já fala direto com ele Porra É uma sacanagem Porra Que não sei o que Eu só vim aqui jogar Eu só vim aqui Jantar Jantar Enfim Aí daqui a pouco Vem o Um outro cara Lá no meio Da bafo Ó Vocês pegaram o Gabigol O MC Gui tá ali Caralho Aí eu falei Puta Não é possível O cara É O MC Gui tá ali Aí pô Tinha um moleque Que tava com o cabelo Louro do MC Gui De uma temporada passada E eu conheço o MC Gui Eu fui lá Aí cheguei lá com o delegado Aí o moleque virou Vi que não era o MC Gui Falei Porra Não é o MC Gui Doutor Aí o cara falou Então tá Eu falei Mas porra Eu olhei pra cara do moleque Cara Falei Pô Tu é amigo do MC Gui? Aí o moleque falou Sou Eu falei Ele tá aqui dentro? Aí o moleque ficou olhando Aí o delegado Ó Não vou te perguntar de novo Vou te levar comigo Se tu não falar Se tá ou não tá Ele falou Pô Tá ali naquela pilastra aí Aí fomos lá no MC Gui Aí tá o MC Gui Deitado Com o chapéu na cabeça A namorada dele Sei lá A esposa Pô Tem um cabelo até aqui Grande Ela jogou o cabelo todo em cima dele E ficou em cima dele assim Aí eu cheguei Cotuquei ele aqui Falei Fala Gui Aí ele virou assim Saiu do cabelo Porra Me ajuda aí Eu falei Ó irmão Não tem como te ajudar O que eu posso fazer É mandar você lá pra sala Onde tá o Gabigol já Aí ele foi Aí daqui a pouco Pô A fila de Que pira Não Eu não vou falar aqui Porque eu não vou entregar Mas um pagodeiro de sucesso Quando estavam arrombando a porta lá embaixo Fugiu pela 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 saída De emergência E aí Quando separou os homens pra um lado E as mulheres pro outro Aí vem andando no meio do caminho assim Fiquei olhando Falei Puta Conhece esse cara de algum lugar Aí porra Olhei Falei Caralho O filho da Vanusa O Rafael Vanucci Só que porra Ele fez bariátrica Aí tá magrão Não Tá chupado Né Mas a repercussão do Gabigol Foi tão grande Que E porra Pagou Ele se deu bem Ele se deu bem Ele saiu Ele não saiu nem na mídia Ele saiu Né E aí porra Foi aquela repercussão E aí Aí foi quando Veio o Fantástico Veja Isto é Exame Né O sucesso O sucesso Da 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 força tarefa E realmente é um sucesso Porque a gente faz um trabalho bacana Faz um trabalho sério Sem sacanear as pessoas Muito pelo contrário Salvando ali E aí Porra A gente começou E aí começou a cair Um monte de jogador Caiu a boleda Caiu O David Neres Foi cair os jogadores Essa semana Devido o Palmeiras Mas aí não foi a força tarefa Foi logo a mancha verde Aí eu falo pros caras Eu falo É melhor a força tarefa Pegar do que a mancha verde Que a mancha Deu uns colachos No Lucas Lima E uns colachos No Patrick Foi os dois Patrick foi esse agora Foi o último agora Ele passou um sufoco Passou um sufoco Os caras foram pra porta Ele tava numa balada Aí porra Tinha um cara Um torcedor do Palmeiras Dentro do negócio O cara Pô Pegou o telefone Ligou e falou Ó meu irmão O cara tá aqui porra Que merda é essa Ganha não sei quanto Tá aqui Pai E os caras A mancha verde Foi pra porta O cara Torcida do Palmeiras Foi pra porta É a torcida do Palmeiras É que eu não manjo nada de futebol Então eu não peguei Torcida do Palmeiras Foi pra porta Na hora que ele saiu Que ele saiu Ele deu de cara O Lucas Lima também O Lucas Lima Os caras fizeram ele prometer Que ele vai embora do Palmeiras Fala que tu vai embora do Palmeiras Ele foi embora do Palmeiras Fala que tu vai embora Tu não pode jogar mais lá E o cara Não, eu não vou jogar mais lá E entra no carro Entendeu Entendi Caralho que loucura Esse negócio de bola Pô, a gente Quando a gente tava indo Pra A força de tarefa Tava se deslocando Pra chegar na casa Chamada Regente Que é no Tatuapé Lá de dentro Nossa equipe ligou E falou Pô, vocês não vão acreditar Eu falei O que que foi Pô, acabou de chegar O Arboleda Do São Paulo E o David Neres Da Seleção Brasileira Eu falei Puta Eu já lembrei logo Do Gabigol Falei Fudeu Vai espalhar rápido Não deu outra A gente chegou E já chegou Junto TV Globo Jovem Pan Record Bandeirantes E o caramba E os caras não alivia E aí Pô A gente subiu O Arboleda Pô Foi levado Pra uma sala Aí Pô Eu fui lá No meio Da Da pista Tava sem som Por favor Eu gostaria De saber Se o senhor David Neres Está aqui Da Seleção Brasileira E do Ajax Silêncio Falei Pô Vou falar de novo David Neres Revantou o bracinho Falei Pô Vamos ali Que o delegado Quer falar contigo E o caramba Pô Cara Desculpa Pô Eu sei que não era Pra estar aqui E o caramba Eu falei Irmão Não era mesmo Não era pra estar aqui Não era e agora já era Com tudo que está acontecendo Não era pra você estar aqui Mas Pô Agora Não tem o que fazer Irmão Vai pra delegacia E pô E aí Cara É uma força tarefa Que ela Ela é pedagógica Ela é educacional Muita gente entende Muita gente não entende Pô Tu imagina O cara Porra Chegou na balada Comprou o combo Tomou as primeiras doses Jogou uma baleta Pra dentro da boca Morou Fumou um Sei lá Deu um teco O caramba Explode a porta Acabou a balada O cara fala Meu irmão Porra Bateu errado O negócio Entendeu O cara fala Porra Porra Que bad tripé Outro dia Eu ouvi um cara falando O cara falou Porra Meu irmão Eu tinha acabado de comprar Um combo E o caramba Porra Olhei pro lado Tava o Alexandre Frota Eu não acreditei Caramba Que porra é essa Eu não consegui Levar o combo Tava o Frota Do meu lado Eu falei Caramba O que tu tá fazendo aqui Eu que pergunto Porra O que tu tá fazendo aqui Caramba Puta cara É foda Mas pô A gente tá fazendo Obrigado